Música Aí de repente você fala assim Professor, cara, com a atual situação hoje que o Brasil está vivendo Será que nós vamos passar por isso? Olha, eu não sei Eu não sei Hoje nós temos outros mecanismos Como saber lidar com tudo isso Mas se o governo não levar a sério a economia Todo mundo paga Todo mundo paga por isso É incrível Então, o Brasil fazer empréstimo com o FMI no passado Para poder pagar com juros E isso era muito prejudicial para a gente De saber Hoje você não vê nenhum investimento Do atual governo Em estar fazendo para o Brasil Pela leitura que tem feito São mais de 3.700 obras paradas Que não foi para a frente É só briga política Briga política Briga política E não vê nenhum avanço Muitas emendas parlamentares Foram repassadas aos parlamentares E esses parlamentares investindo no seu Estado A gente não vê investimento Então, assim, o Brasil está parado Lembra de alguma matéria De economy Uma revista chamada de economia Fala que o Brasil é o É o país que não deve Fazer investimento É o país mais inseguro do mundo Hoje eu poderei fazer Investimento em economia Está feio Está feia a situação Eu falo isso Em comparação ao que nós vivemos no passado Para não vivemos novamente Aí a coisa piora Piora mesmo Está bom? Vamos lá para a revisão Olha lá Lembra que houve A campanha da direta Já Essa direta é para ser aqui Começou com um comício pouco noticiado Diante do estádio do Pacaembu Em São Paulo No dia 27 de novembro De 1983 E aí, em esse comício Ele continua em Olinda Continua em Curitiba Continua em Porto Alegre Andou pelo interior paulista Por Salvador Por Vitória Até chegar na Praça da Sé Em São Paulo E aí, os organizadores Falavam que eram em torno de 200 a 300 mil pessoas Hoje, qualquer um consegue levar 100 mil pessoas Para um evento desse Tem gente que está levando Um milhão, um milhão e meio É muita gente Se criou na época A famosa emenda Doente do Oliveira Que criava a votação Está direta já Só que, infelizmente Ela não passou No Congresso Por causa de 22 votos 298 votos A favor E 65 contrários E aí, vocês vão ver Quem foi que E abstenções 113 abstenções Aí, quem se absteve? Aí, vai ver As pessoas que não quiseram votar Foi porque estavam com medo ainda Dos militares De uma repressão Houve A eleição Do Tânculo do Neves Ele se junta com o maranhense José Sarney Tânculo do Neves É mineiro E aí, ele acaba ganhando O Paulo Baluf O PDS Paulo Baluf foi derrotado Junto com o ministro André Aza A parte da situação Se mandeou para a oposição O vice Aureliano Chaves José Sarney Marcos Maciel São grandes nomes aí Tânculo tornou-se candidato Para o PMDB E venceu com 480 votos Sendo aí 166 do PDS Antes, 180 dados A Maluf Isso no dia 15 de janeiro De 1985 Então, ao ser consagrado O novo presidente É apresentado no Senado Mas aí tinha que ter aquela posse Oficial E essa posse Que não vai ter Vai dar tempo Para ele, na verdade O Senado Então, tornou-se efetivamente O presidente da República Um dia depois da morte De Tancredo Neves No dia 22 de abril De 1985 Quando ele se torna presidente O doutor Tancredo Morre, morre no dia 21 de abril Sucessivos programas Econômicos Econômicos Houve uma confiança Houve uma confiança Na época do plano verão A inflação A inflação Se você pegar Se você pegar Se você pegar Digamos Eu tenho aqui Eu tenho aqui 367% Dividido para 12 Vai dar 30% ao mês Que já é muita coisa Se eu pego Mil Dividido para 12 Vai ser igual 83% É muito, né? Mil por cento ao ano Que é o plano verão Se eu pego Mil Setecentos E sessenta e quatro Dividido para 12 Vai dar Cento e quarenta e sete por cento Ao mês É muito, camarada Muito mesmo Então Percebe que a economia Está indo Muito, 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 muito Pior E isso É problema Por quê? Porque o poder de compra Do Trabalhador Está muito longe De ter uma satisfação Uma satisfação Boa, né? E aí Houve Após o regime militar Após A votação A eleição De Tancredo Com o Sarney Nós temos A criação De uma nova Constituição Durante o governo De Sarney Foi criada Uma nova Constituição Em substituição Aquela criada Durante o regime militar Em 67 E aí Essa nova Constituição Ela traz o SUS O voto Facultativo A autonomia Para o município A demarcação De terras indígenas A lei de proteção Ao meio ambiente A garantia Da aposentadoria Para os trabalhadores Fim da censura A censura Na TV Nos jornais Das músicas E a redução Do mandato presidencial Que era de 5 Passa para 4 Viu? Então Claro que De lá para cá A nossa Constituição Ela já está Na hora de trocar também Muitas coisas mudaram Evoluíram para melhor E outras Já estão bem obsoletas Tá bom? Mas daqui a pouco Eu volto Para fazer a correção Da atividade Com vocês Não saia daí Ok, ok Aluno Voltamos para fazer A revisão Das atividades Então Joga no quadro Vamos lá Para as questões Já diz o seguinte Tá se preparando, né? Vira em algum canto aí O meu aluno aqui Do estúdio Já está Qual é a resposta? Ele já sabe Já sabe Vamos lá Após A enorme frustração Causada Com o interferimento Da emenda Dândia Oliveira O cenário político Nacional Passou por mais Uma eleição Conduzida pelo Colégio Eleitoral Algo responsável Pela escolha Indireta Do cargo De presidência Presidente Da república Pergunta Quais os dois Candidatos que disputaram A presidência No colégio eleitoral A José Sarney E Marcos Marcial B Paulo Maluf E Mário André Aza C Aureliano Chaves E José Sarney D Marcos Marcial E Tangredo Neves E Tangredo Neves E Paulo Maluf Olha Ele 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 está ali Disfarçando Que não sabe Ah Eu vou arriscar A letra E É Vai ser letra E Nem sequer se deu O privilégio De pensar Peraí Quem são esses caras? Marco Maciel Ele vai ser vice-presidente De Fernando Henrique Cardoso Mário André Aza Olha aí Aureliano Chaves Pois é Segundo o nosso aluno Aqui do estúdio Ele está falando Que é a letra E E você aí Aluno Concorda com ele? Vamos para a resposta? Vamos lá Então a resposta correta É a letra E Está vendo aí? Ele está se gabando aqui Porque ele acertou E você aluno Acertou aí? Então Podemos partir para a próxima? Vamos lá Vamos para a segunda questão A constituição Vigente no Brasil Foi promulgada Em outubro de 1988 E garantiu uma série de direitos A população brasileira Sobre as características Da estrutura do Estado Expressa na constituição De 1988 Indique a alternativa Incorreta Olha Aluno Cinco estão corretas Uma está incorreta A Criação do SUS Como sistema único De saúde no país B Voto facultativo Voto facultativo Para cidadãos Entre 16 e 17 anos E analfabetos C Poder executivo Organizados em formato Organizados em formato parlamentarista D Maior autonomia para os municípios E E Garantia de demorcação de terras indígenas Fala aí aluno Qual foi a tua resposta? Letra C Letra C Estou falando Como é que você chegou Nessa resposta? Ah Você prejudicou na aula É isso? Ó Segundo o nosso aluno aqui do estúdio Ele está dizendo que é letra C Que é a resposta É isso mesmo? Onde você viu essa resposta? Aonde? Na aula? Na aula, né? Está certa Não vai me contar mesmo não, né? Não vai me contar Aham Está bom Está bom Segundo o nosso aluno aqui do estúdio Ele está dizendo que foi a letra C Olha aí, né? Fácil, né? Fácil Está bom Está bom Um dia da caça Outro dia do caçador Essa aqui, a sinique do Enem Quero ver Isso aqui nem o Einstein Acerta Mas aí eu tenho aqui o filho do Einstein Lei do Máximo Dia 29 do 9 de 1793 Fixa limites para os preços e salários Aprovada sob pressão popular Pela Convenção Nacional Plano Cruzado Plano Cruzado Se por um lado lançou um plano cruzado Congelando preços e salários Reduzindo, reduzindo bruscamente a inflação que penalizavam os trabalhadores de baixo poder aquisitivo Por outro, foi extremamente inoperante em relação às elites quando estas iniciaram o boicote ao plano e passaram a reter produtos provocando a escassez do mercado Assim, pressionando para a elevação dos preços através da formação do mercado paralelo Com isso, a corrosão dos salários se manifestava na prática Sem entrar, contudo, nos cálculos oficiais da inflação Lembra que isso aqui é a lei do máximo do dia 29 do 9 de 1793 É isso mesmo que vocês estão vendo Já o plano real Vai falar tudo isso aqui Ok, pergunta A legislação brasileira contemporânea Imitou aquela estabelecida da Convenção Nacional As conjunturas históricas a que se correspondem os textos, respectivamente, são A. A da Revolução Francesa e a do governo Sarney B. A da Revolução Industrial e a do governo Collor de Mello C. A da Revolução Americana e a do governo Itamar Franco D. A da Revolução Inglesa e a do governo Fernando Henrique Cardoso E. A do Império Napoleônico e a do governo João Figueiredo Não, não, não vai dizer que... Não, 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 não Começa, começa Não adianta, adianta Vai lá, Luzia, eu sei que tu já viu a resposta, já com o grande que você viu a resposta Não viu não, né? Não viu não, né? Qual seria a resposta, então, aí? Viu não, né? Viu não, né? Resposta correta, letra A? Olha aí, estou falando Letra D Aluno Você que está ali na ponta Segundo o nosso aluno aqui do estúdio É a letra D E você? Será que ele vai querer acertar? Para continuar Dizendo que ele é o filho do Einstein? Ou será que ele vai errar para dizer Não, realmente O que aí? O que tu diz? Resposta correta, então É a letra A Letra A Aí, como diz aqui, para tu ver, né? Questão 4 Essa questão para vocês fazerem em dupla, né? Pode ser em dupla Então pode ser individual também, professor Quais os planos criados pelo governo de Sarney E qual a inflação alcançada em cada plano? Já sabe? É aquela que eu mostrei para vocês Então, se você respondeu aqui, ó O plano cruzado chegou a 367% ao ano O plano Brest chegou a 1000% ao ano O plano verão, a inflação no mal Chegou a mais de 1764 Ei, ainda nem tem o plano cola aí, hein? Vem pra mim Se você respondeu assim, tá ok Aluno Chegamos ao final de mais uma temporada Das aulas de história Eu espero que você tenha aprendido Muitas informações Relacionadas aos temas Que nós selecionamos para vocês E agora é manter o foco No final do ano vocês vão fazer o Enem E eu espero que as nossas aulas Possam lhe ajudar E que você possa obter o êxito O sucesso na sua carreira Tá bom? Na próxima aula É a revisão Para a avaliação E depois a revisão para a recuperação Caso você não alcançar uma boa média Tá bom? Eu e o professor Beto Ficamos muito agradecidos Pela atenção de vocês E a dedicação de vocês Inclusive nas atividades esta classe Tá bom? Eu fico por aqui E aguardo vocês Agora na faculdade Na próxima Tchau, tchau